Obrigado, deputado Bezuini, deputado Roberto de Lucena e para encerrar, deputado Chico Lopes. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, com muita alegria eu quero agradecer ao ministro da saúde, doutor Eliseu Padilha, a visita que fez ao GAC de São José dos Campos. O grupo de apoio às crianças com câncer fez 3.900 atendimentos em 2012 e operava com déficit mensal de mais de 200 mil reais. 80% desses atendimentos foram feitos pelo SUS. Neste momento, senhor presidente, o GAC atende 500 crianças e adolescentes com câncer, de 39 cidades do meu querido Vale do Paraíba. Para que não encerrasse as suas atividades, a diretora Rosemary Sanz, diretora da unidade, uniu-se aos pastores da cidade, aos empresários e outras lideranças e envolveram toda a sociedade. O ministro Padilha, presente no GAC, comunicou a liberação de 3 milhões de reais para o fundo da Secretaria Estadual de Saúde, para que sejam repassados à instituição. Eu quero agradecer, em nome do povo de São José dos Campos, do povo do Vale do Paraíba, do povo do Estado de São Paulo e das crianças especialmente, das crianças e dos adolescentes atendidos, bem como dos seus familiares e entes queridos, ao ministro da saúde e ao governo federal. E, senhor presidente, eu quero aqui colocar à disposição o site do GAC, apesar desses recursos que serão para lá direcionados, para aqueles que desejarem fazer doações para que o GAC continue esse trabalho importante. é http, dois pontos, barra, barra, GACC, GAC, ponto com, ponto BR. Muito obrigado, senhor presidente.